Pizzaju, véio! Pizzaju, véio! Corijada, estamos aqui com a Cidade Invisível, o pessoal acabou de terminar o show, vamos lá um pouquinho com eles. E aí, meu? Como é que estava a expectativa de tocar hoje? Como é que foi a primeira vez que tocar aqui? A expectativa era muito boa, né? A gente está há três meses só ensaiando, então a gente ainda não tinha ido tocar no palco ainda, então foi hoje a nossa estreia. É um prazer gigante pra gente estar aqui hoje, num evento tão massa, né? Numa cidade onde o rock muitas vezes não tem a oportunidade que merecia, né? Então esses espaços como hoje são muito importantes pra gente, né? Pra divulgar a banda e tal. E a expectativa pra agora em diante? Agora é curtir, né? Passou o nervosismo de tocar, agora é só curtir a vibe agora. Ah, coisa boa, coisa boa, valeu! Valeu! Aí pessoal, aqui Júlio César por Treta Rock Show, tô aqui com a Undercover, a primeira vez no Rock na Gruta. Como é que vocês estão se sentindo de ter vindo aqui pela primeira vez, hein? Ah, muito legal participar de um evento como esse, que valoriza a cultura do rock'n'roll. Bacana mesmo! Sucesso pra esse evento aí, que virão muitos mais, muitos outros. Pô, que bacana aí, que legal, bacana. Estão curtindo essa vibe de domingo aqui. Muito obrigado, Alexandre, ao pessoal da casa aqui, né? É, o nosso quarto evento aqui no Rock na Gruta. A gente vai perguntar pra vocês agora qual é os novos projetos da banda, o que vocês vão fazer agora a partir desse evento aí? Vocês têm datas marcadas, tem mais eventos pra frente aí? A gente tá sempre em primeiro lugar, o intuito de se reunir, fazer um som, porque primeiro de tudo a gente é amigo e todo mundo curte rock, então o principal objetivo é esse. E segundo, nós vamos estar sempre ensaiando e sempre procurando levar o rock por aí e onde a gente puder tocar e tá levando esse som e disseminando o rock'n'roll, nós vamos estar por aí. Pode crer, que bacana. Quanto tempo a banda tá na estrada? Já tem um tempinho, né, de banda, né? Já tem um tempinho, né, Michael? Desde 2014, a gente começou com a formação original, depois foi trocando por formações até chegamos aqui agora, né? Eu sou a Samara, tô aqui, vou entrevistar Tipo Sessions. E aí, pessoal, o que vocês acharam do show de hoje? Pô, muito massa, o pico totalmente favorável, a energia massa da galera. Sempre bom poder chegar numa cidade nova e ser bem acolhido por todo mundo, né? Que bom que a galera gostou, a nossa expectativa foi atendida e por mais aí virão certamente. Pô, muito massa, como digo as minhas palavras, a dele. Baita pico, baita energia, que bom que o pessoal abraçou a gente não ser uma banda propriamente de rock, que é o evento, o pessoal acolheu bastante a gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Cara, eu achei maravilhoso, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal que propôs esse evento pra nós, é muito importante isso que tá acontecendo depois de muito tempo que a gente ficou parado. É isso, vambora, que tem muito mais rock'n'roll ainda! É isso, vambora! Só agradecer a oportunidade e parabéns pelo evento e vamo dá-lhe! Vamo dá-lhe também! Isso aí, gente! Pessoal, tô aqui com a Saga Aventura, um evento hoje aqui na Gruta. Como é que tá sendo pra vocês, tocar a primeira vez aqui no evento de rock da Gruta? Cara, pra nós tá sensacional esse evento de rock aí, Santa Cruz tá precisando e vamo agitar. E galera, venham conferir os próximos eventos aí, pra quem tá assistindo agora, que tá top demais! Vocês lançaram um videoclipe há pouco tempo agora, né? Vocês lançaram agora, faz umas semanas, né? Saiu o videoclipe da banda, quais os novos projetos que vocês têm agora? Cara, agora a gente tá trabalhando no próximo álbum, que tá na parte de produção ainda, repertório na verdade. E o Samuel, se quiser falar alguma coisa aí do nosso próximo trabalho aí, que tá compondo várias músicas novas, massa aí pra gente. Aí, Samuel, o dono do estúdio, o cara que manda da produção, o Batera, como é que tá sendo aí, tá aqui nessa noite bacana aí? Ah, muito massa, cara! Um evento pra prestigiar aí os amigos também, né? Fazer um som é sempre legal em qualquer ambiente, ainda mais quando a gente tá com os amigos aí, é show de bola! Agora vocês estão com o Power Trio, mais um elemento aqui, como é que tá sendo tocar com os guris, mano? É massa, né, cara? Os guris já têm uma experiência incrível, tanto de palco quanto de estúdio, e é bacana demais fazer um som com eles. Um dia vou ter que partir, e quero você aqui pra ver. Um dia vou ter que partir, e quero você aqui pra ver. Um dia vou ter que partir, e quero você... E aí